No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história de Vinícius de Moraes. Antes de conhecer a história, eu já quero pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui nesse canal se ainda não for inscrito, e deixar o seu comentário aqui logo abaixo. Agora, sem perca de tempo, vamos conhecer essa história. Vinícius de Moraes foi um poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira. Além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova, um movimento musical surgido nos anos 50. Foi também dramaturgo e diplomata. Entre os seus maiores sucessos está Garota de Ipanema, que teve a letra escrita por Vinícius e a canção composta por Tom Jobim em 1962. Marcos Vinícius Melo Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes, nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Filho do funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz, desde cedo já mostrava interesse por poesia. Ingressou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, onde fez os estudos secundários. Entrou para o coral da igreja, onde desenvolveu suas habilidades com a música. Em 1928, começou a fazer as primeiras composições musicais. Em 1929, Vinícius iniciou o curso de Direito da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Em 1933, ano de sua formatura, publicou seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância. Nessa época, já era amigo dos poetas Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Trabalhou como representante do Ministério da Educação na censura cinematográfica. Até 1938, quando recebeu uma bolsa de estudos e seguiu para Londres, onde cursou literatura inglesa na Universidade de Oxford. Trabalhou na BBC Londrina até 1939. Em 1940, De Volta ao Brasil, iniciou a carreira jornalística no jornal Amanhã, escrevendo uma coluna como crítico de cinema. Em 1943, Vinícius de Moraes foi aprovado no concurso para diplomata e seguiu para os Estados Unidos, onde assumiu o posto de vice-consul em Los Angeles. Serviu sucessivamente em Paris, a partir de 1953, em Montevideo, a partir de 1959, e novamente em Paris, em 1963. Vinícius voltou definitivamente ao Brasil em 1964. Em 1968, foi aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional nº 5. O compositor era mal visto pelo governo militar, pois era artista e bebia. Foi expulso do serviço diplomático depois de 26 anos de carreira. Vinícius de Moraes foi um poeta significativo na segunda fase do modernismo, ao publicar sua Antagogia Poética em 1955. admitiu que sua obra poética se dividia em duas fases. A primeira fase, carregada de misticismo e profundamente cristã, começa em O Caminho para a Distância, e termina com o poema Ariana, a Mulher. A segunda fase, iniciada com cinco elegias, assinala a explosão de uma poesia mais viril. Nela, segundo ele, estão nitidamente marcados os movimentos de aproximação do mundo material com as dificuldades, mas consiste repulsa ao idealismo dos primeiros anos. Seu grande tema foi o amor e suas múltiplas manifestações, saudade, carência, desejo e paixão. O poetinha, como era chamado, foi um escritor da modernidade amorosa, como expressou no poema Sou da Fidelidade, em 1946. Em 1956, Vinícius de Moraes estreou o musical Orfeu da Conceição no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o cenário de Oscar Niemeyer, música de Tom Jobim. Foi o ponto de partida para a bossa nova. Em 1959, o filme Orfeu do Carnaval, do francês Marcel Camus, baseou na peça de Vinícius, ganhou a Palma de Ouro de Cannes e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A carreira musical de Vinícius teve início em 1927, quando começou a compor com Paulo e Haroldo Tapajós, mas só se consolidou na década de 50, com os momentos dos três grandes fundadores da bossa nova na música popular brasileira, Vinícius Tom e João Gilberto. O lugar preferido da casa de Vinícius era a banheira, onde passava horas a fio escrevendo. No show, se apresentava sentado diante de uma garrafa de uísque. No final da vida, diabético foi obrigado a trocar o malte pelo vinho branco, mas jamais abriu mão de seu doce preferido, o papo de anjo. Vinícius casou-se nove vezes e teve cinco filhos. O primeiro casamento com Beatriz Azevedo de Melo foi o mais longo e durou 11 anos. Suas outras esposas foram Regina Perdineira, Lila Bôscoli, Maria Lúcia Proêncio, Nelita de Abreu, Cristina Gurgião, Jessi Jessi, Marta Rodrigues e a última, Gilda Matoso. Vinícius de Moraes faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de julho de 1980, quando compunha a trilha do programa infantil Arca de Noé, devido a problemas recorrentes de um edema pulmonar agudo e o coração não resistiu.